Vá morrer, não deixe o samba acabar O humor vai ter de salvar De salvar pra gente salvar Quando, quando não puder pisar Quando as minhas pernas não puder Levar meu corpo Junto com o meu sangue Meu anel de pano Me entrego a que me soltar Eu vou gritar No meu coração Me esforçou E antes de me dividir Me deixa o samba acabar com o meu coração O meu coração Me esforçou E antes de me dividir Me deixa o samba acabar com o meu coração Eu quero três horas, moleque Três horas sem parar E antes de me dividir Me esforçou Não deixe o samba acabar O amor vai ter de salvar Me esforçou A gente esforçou Não deixe o samba acabar